Max Verstappen vai largar na pole position amanhã na corrida sprint do GP da Emília Romana. Corrida sprint a primeira de 2022 e agora ela vem aí com um valor maior do que tinha o ano passado. O ano passado eram apenas os três primeiros colocados que pontuavam, 3, 2, 1. Agora são os oito melhores que pontuam, começando com oito pontos para o vencedor e um ponto para o oitavo colocado. E o Max Verstappen conseguiu aí marcar a sua pole position no Q3, um Q3 que teve praticamente mais bandeiras vermelhas do que necessariamente ação na pista, carros tentando melhorar o seu tempo. Tivemos uma sessão com chuva, começou ali no Q1 ainda em pista seca e aí no meio do Q2 começou a chover e aí no Q3 foi todo feito com chuva. Mas nós tivemos aí bandeiras vermelhas por conta da saída do Valtteri Bottas, tivemos por conta da saída do Kevin Magnussen, que depois até conseguiu retornar. E o Max Verstappen aí na sua única tentativa, vamos dizer assim, ele acabou marcando aí o tempo mais rápido, 1.29.999. Primeira fila, ao seu lado vai largar o Charles Leclerc, que conseguiu aí fazer, que é, querendo ou não, estava sendo mais rápido aí, que era o grande favorito a fazer essa pole position, mas acabou sendo superado pelo Max Verstappen e depois não teve mais chances de tentar melhorar o seu tempo, porque sempre quando a sessão reiniciava logo, davam a nova bandeira vermelha, então Leclerc vai ter que se contentar, digamos assim, com a segunda posição. Terceira colocação, Lando Norris, ótima posição aí para o Norris na McLaren. E quarto lugar, Kevin Magnussen, o Kevin Magnussen que chegou até a gerar uma bandeira vermelha, foi para a Brita, e aí só que ele acabou voltando e conseguindo aí fazer o seu tempo, quarta posição. Terceira fila temos Fernando Alonso, da Alpine, e Daniel Ricardo, da McLaren, também aí ótimas qualificações aí para os dois. Depois tivemos na quarta fila o Sérgio Pérez, que de novo não foi bem, não conseguiu fazer uma boa qualificação, vai largar aí muito atrás aí do que o seu companheiro de equipe e de onde ele deveria realmente estar. E oitava posição, Walter e Bottas, de novo, mais uma vez, muito bem com a sua Alfa Romeo. E fechando aí o top 10, Sebastian Vettel, que conseguiu aí ir para o Q3, conseguiu fazer, está tendo aí um bom final de semana, o Vettel com a sua Aston Martin e Carlos Sainz, que ficou no Q2. O Carlos Sainz aí que foi a grande decepção da qualificação, ele vinha andando muito rápido, vinha ali sempre trocando ali a liderança das sessões com o Charles Leclerc, mas no final do Q2, ele acabou errando, acabou batendo, ainda quando a pista estava, ainda estava seca, ainda estava seca, e aí ele acabou batendo, errando sozinho, bateu, e aí deu a bandeira vermelha, e aí quando deu essa bandeira vermelha do Carlos Sainz, aí a chuva começou, e aí os carros não puderam voltar mais para a pista, e isso prejudicou os dois carros da Mercedes, o George Russell, que ficou apenas na 11ª posição, e o Lewis Hamilton em 13º, porque eles não tiveram como voltar para a pista para melhorar o seu tempo, quer dizer, tempo para voltar até tinha, porque faltava ainda mais de quase 8 minutos para terminar o Q2, só que quando o Carlos Sainz bateu, a pista estava em uma condição seca, quando retornou, a pista já estava molhada, e aí não tinha como melhorar o tempo, e os dois carros da Mercedes ficaram no Q2, o que não acontecia desde 2012, que a Mercedes, os dois carros fora do Q3, de uma corrida, e aí o Carlos Sainz, realmente muito pressionado, parece que está sentindo a pressão, apesar de ter o seu contrato renovado, realmente parece que está sentindo a pressão, parecia ser um bom final de semana para ele, que ele poderia se recuperar, mas acabou cometendo mais um erro, vai largar de novo na 10ª posição, assim como ele largou ali na Austrália, vamos ver se ele vai tentar arriscar tudo ali na corrida de sprint, para tentar largar mais para frente na corrida de domingo, ou se ele vai ter uma pilotagem mais conservadora ali para chegar, lembrando que chegando em 10º, ele não pontua na corrida de sprint, o Leclerc, se o Leclerc chegar em 2º, já são mais 7 pontos para o Charles Leclerc, mas eu acredito que devemos ter aí alguma briga em relação ali na frente, e principalmente ali no meio, porque ficou bem misturado, ficou McLaren, Haas, Alpine e Alfa Romeo, ali bem misturado nessas primeiras posições, então acho que deve ter aí uma briga boa por essas pontuações, principalmente, por exemplo, o Sebastião Vettel, está largando na 9ª posição, uma posição atrás da posição que marca pontos, o Vettel, a Aston Martin, que não marcou pontos ainda nessa temporada, eu acho que para ele, é uma chance maior dele marcar pontos nessa corrida sprint, do que numa corrida de domingo, uma corrida mais curta ali, de repente, partir para cima do começo, ele tentar fazer uma, ou ganhar uma ou duas posições, e chegar ali em 7º ou 8º, marcar os seus primeiros pontos, do que esperar a corrida, que é uma corrida mais longa, e o rendimento realmente da Aston Martin não é aquela coisa, enfim, vamos esperar, vamos esperar como vai ser, se vai ter realmente uma emoção a mais, essa corrida sprint valendo mais pontos. Então, amanhã, a partir das 11 horas, das 11 horas da manhã, é a corrida sprint transmissão ali do Band Esportes, e não se esqueçam de apostar no balão do Botequim, seja antes ou depois da corrida sprint, não se esqueçam de apostar, e vamos aguardar aí, ver como vai ser essa corrida sprint, que vai definir o grid de largada para a corrida de domingo. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!